Vainha Tristeusa 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 Se inscreva. 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 E Se inscreva. 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 Tchau. Se inscreva. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você viu o sol que amou? Nunca vi coisa assim. E passo nem paro, mas sou eu só pra mim Se voltar vou atrás, vou pedir, vou falar Vou contar o que amor, foi feitinho prata Olha, é como o verão Quente o coração Sata de repente, sou pra ver a menina que vim Ela vim, sempre tem, e sim a noia E vai vim te aquecer, nunca tem o que amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem paro e nem dormi, só pensando me dar Peço, mas você não vem Deixo então, falo só, digo o seu Mas você tem Música 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 Você viu o sol que amou? Nunca vi coisa assim E passo nem paro, mas sou eu só pra mim Se voltar vou atrás, vou pedir, vou falar Vou contar o que amor, foi feitinho prata Olá, é como o verão Quente o coração Sata de repente, sou pra ver a menina que vim Ela vim, sempre tem, e sim a noia E vai vim te aquecer, nunca tem o que amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem paro e nem dormi, só pensando me dar Perço, mas você não vem Deixo então, falo só, digo o seu Mas você vem Um, dois, três, quatro Foi estourada seus sonhos Dançando lá fora Tudo me faz lembrar Você, amor Como você cuidou de mim Quando meus sonhos não foram reais Penso em você Quando eu tomo e o fim Amor Penso em você Quando eu tomo e o fim Bus skip Amor 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 O fim Amor Amor Us A CIDADE NO BRASIL Tudo me faz lembrar você, amor Como você cuida de mim quando meus sonhos não foram reais Penso em você quando o tonho vem, amor 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 Ela é a paz, a minha guerra Ela é o meu estado de espírito Ela é a minha proteção Que pena, que pena Que pena, que pena Com ela eu sou mais seu Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou criança Eu sou a paz, eu sou amor e a esperança Com ela eu sou mais seu Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou criança Eu sou a paz, eu sou amor e a esperança O telefone, o telefone, o telefone Eu sou a paz, eu sou amor e a esperança Será que ela ainda está muito sangrada comigo? Que pena, que pena 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Dangerous times don't fly too high Be sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Love the world to keep the sky on your mind Flying Get on board We're smiling On top of the world We're flying Get on board We're smiling On top of the world 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 Por causa de você Bater meu peito Baixinho, quase calado O coração apaixonado Por você Menina Menina Que não sabe quem eu sou Menina Que não conhece o meu amor Pois poxa e passa não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu choro por você Saiba, 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 saiba Saiba, 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 saiba Saiba, 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 saiba Saiba, 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 saiba Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Que saudade E sempre gastava o meu dinheiro, mulher Que saudade Com roupas importadas e outras bovagens Angélica Que saudade O que prometeu meu fim Mande o meu anel que de volta Ele manda o seu também Mande a carta que eu disse O amor não tem fim Que eu lhe mando outra Explicando tim-tim-bo-tim-tim Posso ter que devolver O que era meu bem-meu Mande o meu retrato Põe a ordem em seu lugar Um rei, um rei Sabe o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar Eu sei me conformar Você tem que dar O que prometeu meu bem Mande o meu anel que de volta Eu lhe mando o meu anel que de volta Eu lhe mando o seu também Mande a carta que eu disse Sabe o rei que o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar Eu sei me conformar Põ, 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 põ Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.